Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Fala turma, essa aqui é o XBET, a casa de apostas mais famosa do mundo e é o lugar que vai mudar a sua vida. Clica no link que eu vou deixar no comentário fixado para vocês, tanto do site ou do aplicativo e utilize meu cupom DEPRESSÃO, pessoal, que com ele você se registra simplesmente na melhor casa de apostas do mundo. E pode ficar tranquilo que é indicação do CDD, então é 100% seguro. E aposte nos jogos do Cruzeiro agora no Campeonato Mineiro. Eu já fiz a minha aposta, que tal você fazer? E ganhar uma renda extra para sair no final de semana. Agora, a pergunta do Juan. Casimiro, é errado torcer para o Botafogo e para o Vasco? Sim, é errado, irmão. No caso, é. Tu não é a Bruna Grifal, pô? Isso é que dá. Gastar dinheiro com merda. Pô, tu é a Bruna Grifal? Pô, cara, olha só. O bagulho é o seguinte. Esse bagulho de você torcer para times de outros estados, vai de cada um, tá ligado? Agora, torcer para dois times do mesmo estado, mano, aí é mó doideira, tá ligado? Aí é mó doideira. E tem várias pessoas que são assim. Várias. Várias. Eu já não, eu não gosto de, eu não gosto de, eu não gosto de, eu não gosto de ter muitos times não, mano. Porque aí tu tem que acompanhar, né? O Jorge Igor é assim, pô, o Jorge Igor tem 300 times, mano. Não tem jeito. Eu torço para o RT e para o Cruzeiro. Como eu não vou torcer para o meu RT, porra, cidade pequena, torço para o RT, porra. E quando o Cruzeiro jogar com o RT, o que que tu faz? Torço para empatar? Porque torcer, mano, torcer é uma parada. Tu pode falar, pô, eu torço para o Cruzeiro e eu gosto da URT, tá ligado? Eu gosto. É dou o RT ou dou o RT? Não sei. Pô, irmão, eu torço para o Cruzeiro. Porque, porra, mano, para tu torcer, mano, tu tem que acompanhar o jogo, as contratações, o time, o técnico, o sub-20. Tu sabe escalar o RT hoje? Como é que está o RT hoje? Escala aí para mim. Se tu souber, fodeu. Vou me foder. Se tu souber, vou me foder. Mas tu não sabe. Tenho certeza que tu não sabe. E eu já dei o veredito. Tu não sabe. Porque tu tem a opção da internet. Tu pode pesquisar. Se tu for escalar agora, tu não sabe escalar o RT. Mas tu escala o Cruzeiro. Então, tu torcer no Cruzeiro, pô. Tá ligado? Tem jeito. Tu gosta daqueles times menores do estado, tipo Luz, América, Juventus? Cara, eu gosto, eu gosto, mano. Pô, tipo assim, por exemplo, a portuguesa fez uma campanha super legal na Copa do Brasil no ano passado. Pô, eu gostaria que a portuguesa avançasse. Pô, seria ótimo. Mas se a portuguesa for eliminada, eu não vou. Eu não vou. Tá ligado? Não vai mudar meu dia, entendeu? O bagulho é mudar teu dia. É isso que importa. Se o teu time perde, muda o teu dia? Então você torce para ele. Se o teu time, pô, que você escolheu lá em outro país perde, acaba o teu dia? Não. Pô, então tu não torce. Mas tu gosta. Pode chegar um dia e acabar com o teu dia. Tu cria tanta conexão que acaba com o teu dia. Se torceria e acabar com o dia, só o nicho do futebol que torceria realmente. Nenhum time teria milhões de torcedores. É, mas a verdade é essa mesmo, né? Tem jeito. É porque a pesquisa é legal pra tu falar que tem mais torcida que o outro, caralho, mas fanático, fanático mesmo, é a minoria, pô. Na verdade, é uma só, pô. A minoria das torcidas dos clubes é fanática, pô. A imensa maioria é, tipo assim, pô, gosta do time, entendeu? Se diz torcedor, é torcedor. Mas eu tô falando do torcedor fanático mesmo, pô. Do bagulho, porra, caralho, tá ligado? Entendeu? O cara que ligou a televisão pra ver Vasco e Aldax. Esse é o cara, tá ligado? Esse é o cara, pô. No Vasco, né? No caso, né? Não tem problema nenhum também tu não acompanhar, mas tu conhece vários. Tu deve ter amigos teus que, porra, você chegar pro teu amigo e falar, pô, o cara vira e fala, eu não, irmão. Pô, vou deixar esse time acabar com a minha tarde, com a minha noite? Eu não vou ver essa porra, não. Eu vou não sei o quê. E pra você é inconcebível perder um jogo do teu time, tá ligado? Não sei se, tá ligado? É, é diferente. Tem vários assim. E eu não julgo, não. Eu não julgo, não. Esse bagulho de ser mais torcedor, menos torcedor, eu não gosto dessa porra. Mas tem tipos de torcedor diferentes, pô. Tem cara diferente, pô. Tem gente que compra, porra, meia cueca do Vasco, porra, travesseiro do Vasco, porra, o... Porra, a irmã vai ser mãe, tu compra já direto a roupinha de bebê do clube, porra, é maluco mesmo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Obrigado, gente.